Atenção! Dia 20 de abril, quarta-feira forte, com o tema Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória Provérbios 21, versículo 31 Presença confirmada do pastor Carlos Medeiros Diretamente do Gideões Missionário, com o testemunho impactante de um ex-presidiário Eu entrego a Bíblia, eu entro para a cela, eu abro do primeiro livro e Deus fala comigo no livro de Jó Se eu mudei a história dele, eu posso mudar a tua história em nome de Jesus Presença confirmada das cantoras Mara e Vitória da Cidade de Novo Horizonte Organização Presbítero Marco Oliveira Pastores Local Pastor João e Missionária Silvana Às 19h30 Na Assembleia de Deus Ministério dos Corrimos Novaes, São Paulo Na Rua Alberto Cárceres Gil 438 Você não pode perder A Rua Alberto Cárceres Muitas